RECUPERAR 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 INFERNO 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 IRRADO 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 TROCA 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 MINUTO MINUTO LIVRARIA 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 SUSTO 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 HARMONIA 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 TRANCAR 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 RECUPERAR Recuperar Inferno Inferno Errado Errado Troca Troca Puxar Puxar Minuto Minuto Livraria Livraria Susto Susto Harmonia Harmonia Trancar Trancar Discernamento 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 Transbordar 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 Lenda 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 Cadeira 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 Pequeeno 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 Ventoso 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 Propósito 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 Interesse 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 Efeito 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 Negligenciar 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 Disserniamento Disserniamento Transbordar Transbordar Lenda Lenda Cadeira 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 Pequeno Pequeno Decretão Ventoso 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 wrapping Propósito Disserniamento Propósito Propósito Interesse Interesse Efeito Efeito. Negligenciar. Negligenciar. Tráfego. 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 Laboratório. 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 Bastão. 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 Bastão Orar 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 Restaurante 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 Relíquia 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 Controvérsia 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 Caderno 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 Sabores 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 Relógio 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 Tráfego Tráfego Laboratório Laboratório Bastão 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 Orar 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 Restaurante 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 Relógio 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 Sabores Relógio Relógio Vaca 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 Músico 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 Fantasia 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 Preocupado 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 Honestidade 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 Responsabilidade 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 Ovelha 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 Luxo 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 Alongo 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 Forno 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 Vaca Vaca Músico Músico Fantasia Fantasia Preocupado Preocupado Honestidade Honestidade Responsabilidade Responsabilidade Ovelha Ovelha Luxo 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 Ao longo Ao longo Forno Forno Moeda 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 Mar 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 A rua A rua A rua A rua Inteligente 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 Hora Prata 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 Foga 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 Órgão 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 Caro caro afeição 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 mueva mueva mar mar a rua a rua inteligente inteligente hora hora prata prata foca órgão órgão caro caro afeição 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 viagem 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 Pessoa 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 Touro 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 Pés 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 Hábito 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 Ler 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 Piscadela 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 Mágico 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 História 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 Simbolo Viagem Viagem Pessoa Pessoa Touro Touro Pés Pés Hábito Hábito Ler Ler Piscadela Piscadela Mágico Mágico História História Simbolo Simbolo Infância 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 Quietu 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 Fera 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 Quantidade 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 Reliable 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 Miss 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 Mês Influência 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 Manhã Manhã Cerveja 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 Ponto 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 Infância Infância Quieto Quieto Fera Fera Quantidade Quantidade Volaibol Volaibol Mês Mês Influência Influência Manhã Manhã Cerveja Cerveja Ponto 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 Coelho 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 Caminhar 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 Veículo 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 Prever 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 Receber 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 Minhancia 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 Educado 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 Resistente 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 Horizonte 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 Danificar 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 Coelho Coelho Caminhar Caminhar Veículo Veículo Prever Prever Receber Receber Ganância Ganância Educado 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 Resistente Resistente Horizonte Horizonte Danificar 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 Solo 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 Truque 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 Contagem 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 Pica-pau 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 Reserva 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 Bravura 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 Generosidade 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 Mastigás 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 Persuadir 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 Sagrado 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 Solo Solo Truque 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 Contagem 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 Pica-pau Pica-pau Reserva Reserva Bravura 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 Persuadir Sagrado Sagrado Vejo 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 Coração 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 Liberdade 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 Viajo 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 Período Férias Período Férias Período Férias Período Férias Mil 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 Psicologia 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 Gastar 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 Pulmão 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 Sede 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 Vejo Vejo Coração Coração Liberdade Liberdade Veado Período de Férias Período de Férias Período de Férias Mil Mil Psicologia 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 Gastar 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 Pulmão Pulmão Sede Sede Alto 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 Porta 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 Baneca 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 FUTURO MOTOCICLETA 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 Piscina 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Folha 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 Enigma 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 Alto Alto Porta Porta Boneca 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 FUTURO 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 MOTOCICLETA 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 Dona Metric E Osage Controlo remoto. Controlo remoto. Folha. Folha. Enigma. Enigma. Cisne. Cisne. Cebola. 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 Ervilha. 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 Quinto. 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 Frequentemente. 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 perulhento 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 persiga 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 Pauzinhos 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 Lua 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 Pipa 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 Abril 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 Cebola Cebola Ervilha Ervilha Quinto 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 Frequentemente Frequentemente Parulhento Parulhento Possível 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 Pauzinhos Pauzinhos Lua Lua Pipa 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 Abril 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 Curso 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 Inverno 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 fotógrafo um turno um turno emoção idiota 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 famoso 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 aranha 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 pulgás 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 curso 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 inverno inverno fotógrafo 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 um 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 emoção 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 idiota 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 vermelho vermelho famoso 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 aranha 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 estudo 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 tempo 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 estudo marino submarino 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 maio cortina 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 alimentação 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 circunstância 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 serpente 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 banulho 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 astuto astuto leite leite tempo tempo submarino submarino meio cortina cortina alimentação alimentação circunstância 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 serpente serpente barulho banulho avô E vou, e vou, e vou, bagno, bagno, bagno. Conduzir. 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 Estrada. 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 Parede. 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 Conta. 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 Oito. 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 Língua. 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 Surpresa 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 Processo 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 Avô Avô Banho Banho Conduzir Conduzir Estrada Estrada Pared Pared Conta Conta Oito Oito Língua 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 Surpresa Surpresa Processo 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 Cuidado 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 Parque 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 Artista 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 Queijo Fundição 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 Osso 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 Partida 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 Alface 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 Dirigir 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 Casamento 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 Cuidado Cuidado Parque Parque Artista Artista Queijo 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 Fundição Fundição Osso 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 Partida 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 Alface 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 Dirigir Dirigir Casamento 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 Lanciamento 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 Garçonete 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 Timor Pijamas 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 Vesibol 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 Sujo Vesibol 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 Nuivade 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 Lanciamento Lanciamento Garçonete Garçonete Espaguete Espaguete Temor Temor Pijamas Pijamas Vesibol Vesibol Camisa Camisa Sujo Sujo Buonec de Neve Buonec de Neve Nuivade Nuivade Cantats 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 Esticam 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 A Final de Semana A Final de Semana A Final de Semana A Final de Semana Cumprimento 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 Vazo 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 Justa 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 Remédio 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 Herói 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 Dificuldades 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 Científico 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 Cantar Cantar Esticam Esticam A final de semana A final de semana Comprimento Comprimento Vazo Vazo Justa Justa Remédio Remédio Herói Herói Dificuldades Dificuldades Científico Científico Primeiro 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 Caracol 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 Hamburger 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 Preparar 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 Detalhe 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 Azul 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 Cabeça 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 Coisa 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 Piramide 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 Primeiro Primeiro Caracol Caracol Prejuízo Prejuízo Hamburger Hamburger Preparar 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 Detalhe Detalhe Azul Azul Cabeça 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 Coisa Coisa Piramide Piramide Economia 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 Proteger 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 Marinha 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 Lacuna 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 Galeria 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 Piloto 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 Evô Elevô 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 Culier 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 Feliz 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 Cricatura 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 Marinha Marinha Lacuna Lacuna Galeria Galeria Piloto Piloto Avô Avô Colher Colher Feliz Feliz Cricatura Cricatura Calça 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 Biocum 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 Bússola 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 Porcento 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 Beleza 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 Sorvete 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 Arquiriche 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 Joia 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 5 5 5 5 Tendência 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 Biogum Bússola Bússola Porcento Porcento Beleza Beleza Sorvete Sorvete Arquiris Arquiris Joia Joia Cinco Tendência Tendência Brilho Brilho Congelando 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 Candidato 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 Juquita 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 Lembrar 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 Preto 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 Chuteiras 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 Leve 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 Estrangeiro 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 Brilho 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 Congelando 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 Candidato 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 E Lembrar Preto Chuteiras Leve Estrangeiro Estrangeiro Ainda Cidade 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 Modelo 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 Seco 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 Palha 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 Sala de Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Bravo 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 Sobre Sobre Ensalha Sobre Ensalha Sobre Sobre Ensalha Cama 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 Nave Nave Espacial Nave Entrar Cidade Modelo Seco Seco Palha Palha Sala de aula Sala de aula Bravo Bravo Sobrancelha Sobrancelha Cama Cama Nave espacial Nave espacial Entrar Entrar Violão 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 Pele 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 treinador Cussar Arranhão antepassado robô robô rato 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 permanecer 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 acho 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 violão violão pele pele perdoar 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 treinador cussar Arranhão cussar Arranhão antepassado antepassado robô robô rato 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 permanecer 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 diário 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 negrau 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 indae biblioteca 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 e imenso. Buraco 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 Cissar 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 Borda 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 Pesadelo Pesadelo Aventura 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 Lábio 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 Diário Diário Degrau 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 Biblioteca 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 Imenso Imenso Buraco 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 Cessar 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 Borda Borda Pesadelo 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 Aventura 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 Lábio Lábio Onda 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 Provista 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 Revista Contemporâneo 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 Hipocrisia 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 Velho 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 Abóbora 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 Espaço 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 Molhado 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 Vizinho 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 Foto 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 Onda Onda Revista 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 Contemporâneo 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 Hipocrisia Hipocrisia Velho 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 Abóbora 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 Espaço 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 Velho 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 Foto Luvã 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 Desistir 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Dimit 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 Ganso 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sinto-as Sinto-as Simples 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 Jarda 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 Knit 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 So Saúde 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 Luvã 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 Desistir Desistir Em linha Rita Em linha Rita Dimit Dimit Ganso Ganso Desde há Desde há Simples Simples Jarda Jarda Natação Natação Saúde Saúde Sobrevivência 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 Repousa 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 Plano 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 Honesto 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 Igreja 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 Lucura 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 É normal É normal É normal É normal Trimestre 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 Sofá 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 Linha 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 Sofá 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 Reposa Reposa Plano 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 Honesto Honesto Igreja Igreja Lucura Loucura É normal É normal É normal Trimestre Trimestre Sofá 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 Linha 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 Prosperidade 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 Zucum Brigo 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 Pombo 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 Diamante 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 Sonho 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 Vizunhança 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 Travesseiro 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 Frase 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 Cansado 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 Promesperidade 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 Suco Suco Perigo Perigo Pombo 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 Diamante 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 Sonho Sonho Vizinhança Travesseiro Travesseiro Frase Frase Cansado Gentil 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 Túnel 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 Suave 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 Agricultor 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 Ocidental Gerit 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 Trem 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 Introduzir 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 Quase 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 Andor 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 Trem TÚNEL SUAVE SUAVE AGRICULTOR AGRICULTOR OCIDENTAL OCIDENTAL GERIR GERIR TREM TREM INTRODUZIR INTRODUZIR QUASE QUASE ANDORINHA ANDORINHA FACTO 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 SUÉTER 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 TURUNUZELO 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 Ganho Ganho Ferver 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 Aroma 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 Desenhar 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 Centro 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 Condutor 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 Deleitado 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 FACTO FACTO SUÉTER SUÉTER TORNOZELO TORNOZELO GANHO FERVER FERVER AROMA AROMA DESENHAR DESENHAR CENTRUM 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 ADVERTIR 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 FUNDO 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 Pontapé, ampla, 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 balanço, balanço. Balanço, balanço, precioso, 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 advertir. Advertir, fundo, fundo. Televisão. Televisão. Coção. Coção. Uva. Uva. Museu. Museu. Pontapé. Pontapé. Ampla. Ampla. Balanço. Balanço. Precioso. 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 Derramar. 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 Canberra. Ansiouzo. Nevanço. Animano. Ansiouzo. Ansioso. Ansiouzo. Ambição. Ambição 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 Bode 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 Pugada 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Júpiter 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 Multidão Existência 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 Favor 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 Derramar Derramar Ansioso Ansioso Ambição Ambição Bode 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 Pugada 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Júpiter 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 Missão 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 Altura 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 Braço Rhinoceronte 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 Onça 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 Ficção 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 Verão 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 Regra 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 As vezes Pumar 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 Missão Missão Altura Altura Braço Braço Rhinoceronte 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 Verão Regra Regra Às vezes Às vezes Pumar Pumar Advogado 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 Apagador 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 Na Vita Na Vita Na Vita Na Vita Deslizar 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 Mercúrio 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 Biografia 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 Descasca 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 PÚBLICUM 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 ESCOLHER 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 VINHO 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 ADVOGADO ADVOGADO APAGADOR APAGADOR NAVITA NAVITA DESLIZAR DESLIZAR MERCÚRIO MERCÚRIO BIOGRAFIA BIOGRAFIA DESCASCA DESCASCA PÚBLICO PÚBLICO ESCOLHER 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 Estômago 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 Ocupado 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 Ilha 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 Pesado 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 Sensato 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 Scientista 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 Talento Próprio 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 Parece 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 Estádio Estádio Estômago Estômago Ocupado Ocupado Ilha Ilha Pesado Pesado Sensato Sensato Cientista Cientista Talento Talento Próprio Próprio Parece Parece Rabo 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 Isca 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 Espada 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 Civilização 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 Ver 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 Urso 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 Cereja 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 Grau 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 Exposição 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 Rabo Rabo Isca 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 Espada 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 Civilização Civilização Ver Ver Urso 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 Cereja 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 Grau Grau Exposição Exposição Sobre Sobre Milagre 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 Pânico 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 Borboleta 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 Anacronismo 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 Independência 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 Caridade 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 Cheiro 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 Urije Malau Melão Todo 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 Milagre Milagre Pânico Pânico Borboleta Borboleta Anacronismo 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 Independência Independência Caridade 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 Cheiro Cheiro Origem Origem Melão 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 Todo Todo Discutir 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 Superar Rompas 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 Giro 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 Fevereiro 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 Tênis 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 Abençoe 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 Meia-noite 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 Saltar 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 Outubro 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 Discutir Discutir Superar Superar Rompas Rompas Giro Fevereiro Fevereiro Tênis Tênis Abençoe Abençoe Meia-noite Meia-noite Saltar Saltar Outubro Outubro Honra 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 Enel Anel 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 Universo 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 Educação 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 Bahia 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 Penela Penela Elve 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 Cor 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 Sopa 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 Preconceito Honra Honra Anel Anel Universo 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 Educação Educação Bahia 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 Penela 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 Elve Elve Cor 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 Sopa 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 Preconceito 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 Faço 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 Ciúmes 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 Concha 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 Rã Olhane envolta Olhane envolta Olhane envolta Olhar em volta Rico 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 Comédia 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 Pato 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 Lápis 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 Pescoço 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 Faço Faço Ciúmes 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 Concha Concha Rã Rã Olhar em volta Olhar em volta Rico Rico Comédia 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 Pato Pato Lápis Lápis Pescoço Pescoço Resumo 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 Opinião 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 Crise 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 Aviante 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 Função Terceiro Solido 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 Ilfante 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 Juntes 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 Queixo 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 Resumo 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 Opinião Opinião Crise Crise Aviante 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 Função Função Terceiro 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 Solido 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 Elefante 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 Tênis de mesa Tênis de mesa 1 1 1 1 Monopólio 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 Terrível 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 Inplegência 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 Perdo 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 Função 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 Trabalhador 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 Abaixo 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 Membro 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 Tênis de mesa Tênis de mesa 1 1 1 Monopólio 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 Terrível 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 Inteligência 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 Perdo Perdo Função Função Trabalhador Trabalhador Abaixo Abaixo Membro Membro Juiz 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 Esquema 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 Fruta 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 Legal 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 Grosseiro 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 Globo 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 Abacaxi 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 Pescador 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 Compromisso 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 Ângulo 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 Juiz Esquema Esquema Fruta Fruta Legal Legal Grosseiro Grosseiro Globo Globo Abacaxi Abacaxi Pescador Compromisso Compromisso Ângulo Ângulo Olhar 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 Crosta 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 Loja Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Velozes 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 PICANTE 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 Picante. Difícil. 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 Coragem. 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 Filme. 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 Descarte. 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 Almirante. 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 Olhar. Olhar. Crosta. Crosta. Loja de departamento. Loja de departamento. Velozes. Velozes. Picante. Picante. Difícil. Difícil. Coragem. 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 Film. Filme. Descarte. Descarte. Almirante. Almirante. Glória Desperdício 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 Cobertor 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 Tradicional 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 Impulso 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 Espírito 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 Instrutivo Instrutivo Convite 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 Leão 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Glória Desperdício Desperdício Cobertor Cobertor Tradicional Tradicional Impulso Impulso Espírito Espírito Instrutivo Instrutivo Convite Convite Leão Leão Escova Dental Escova Dental Semana 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 Finum 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 Fino Ping 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 Castelo 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 Selecionar 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 Chá Selecionar 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 Día 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 Adulto 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 Governo 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 Senhora 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 Semana Semana Fino Fino Ping Ping Castelo 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 Selecionar 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 Chá 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 Día 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 Adulto 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 Governo 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 Senhora 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 Tonete 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 Nariz 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 Afiado 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 Fogo 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 Amizade 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 Novembro 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 Recomendar 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 Limão 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 Asno 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 Navio 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 Toilete Toilete Nariz 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 Afiado Afiado Fogo Fogo Amizade 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 Novembro 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 Recomendar 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 Limão Limão Asno Asno Navio Navio Paz 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 Garagem 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 Pente 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 Friado 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 Raiza 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 Engenheiro 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 Descente 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 Seu 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 Espiral 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 Paz Paz Garagem Garagem Pente Pente Período Período Friado 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 Raiza Raiza Engenheiro 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 Descente 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 Seu 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 Espiral Espiral Permitir 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 9 Fita 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 Profundidade 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 Desastre 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 Ampliar 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 Feio 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 Gravitação 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 Pia 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 Guane 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 9 Fita Fita Profundidade Profundidade Desastre Desastre Ampliar Ampliar Feio Feio Gravitação Gravitação Pia Pia Boné Boné Refrigerante 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 Gravidade 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 Ativo 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 Conflito 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 Calção 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 Novo 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 Família 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 Memória 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 Pedeiro 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 Cocha 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 Refrigerante 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 Gravidade Gravidade Ativo Ativo Conflito Conflito Calção Calção Novo Novo Família 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 Memória Memória Pedeiro Pedeiro Cocha 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 Camisola 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 Corredor 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 Toque Toc 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 Banco 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 Natureza 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 Cofinho 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 Ocance 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 Quer 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 Calendário 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 Arquiteto 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 Camisola Camisola Corredor 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 Toque Toque Banco Banco Natureza 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 Cofinho 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 Ocance 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 Quer 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 Calendário 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 Arquiteto 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 Forte 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 Problema Problema Prublema 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 Te curaço Te curaço Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Maturou 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 Vairo 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 Vaidade Acima 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 Entrega 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 Berbeiro 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 Colina 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 Forte Forte Problema Problema Decora 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 Bombeiro Bombeiro Metro Metro Vaidade 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 Acima 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 Entrega 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 Berbeiro 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 Colina 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 Cenárium Cenáriun Cenáriun Cenárium Cenáriun Seng 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 Algiria 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Plutão 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 Genela 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 Escalar 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 Cigarra 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 Excelente 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 Sobrinho 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 Cenário Cenário Cego Cego Alegria Alegria Pedir Ampostado Pedir Ampostado Plutão Plutão Janela Genela Escalar Escalar Cigarra Cigarra Excelente Excelente Sobrinho Sobrinho Camada 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 Esvaziar 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 Rio 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 Aguarde 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 Historiador 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 Importar 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 Morango 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 Inventar 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 Coruja 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 Camada Camada Esvaziar 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 Rio Rio Aguarde Aguarde benefício Historiador Invento Historiador Micheloboo Nel Dependimento já Perseguagem Coruja Inventar Inventar Golpe Golpe Coruja Coruja Luta 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 Ensolarado 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 Bolsa 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 Medio 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 Fraco 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 Simpatia 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 Colheita 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 Satisfeito 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 Pera 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 Pompa, 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 luta, luta, ensolarado, bolsa, bolsa, médio, médio, fraco, fraco, simpatia, simpatia, colheita, colheita, satisfeito, satisfeito, pera, pera, pompa, pompa, cozinhar, 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 sábado, 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 fchecha, 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 Fechecha Erro 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 Ritmo 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 Cheio 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 Poluição 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 Sangue 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 Pensa 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 máquina cozinhar cozinhar sábado sábado fechecha fechecha erro erro ritmo ritmo cheio cheio poluição poluição sangue sangue passeio passeio máquina máquina corrente 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Formiga 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 Bateria 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 Suspiro 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 Durido 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 Morto 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 Ataque 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 Balé 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 Misturar 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 Corrente Corrente Arranha-seu Arranha-seu Formiga Formiga Bateria Suspiro Suspiro Dourido Dourido Morto Morto Ataque Ataque Balé Balé Misturar Misturar Maio 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Paredal 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 Adoração 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 Universidade Universidade Chatiap 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 Camelo 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 Refúgia 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 Crescimento 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 Ocultar 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 Maio Maio Agência dos Correios Agência dos Correios Predal Predal Adoração 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 Universidade Universidade Chatiap Chatiap Camelo 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 Ocultar Guarda 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 Pintura 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 Tarde 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 Difícil 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 Chão 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 Homenagem 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 Kilograma 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 Pol attempts Posso Círculo 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 Guarda Guarda Pintura Pintura Tarde Tarde Difícil Difícil Chão Chão Homenagem Homenagem Realizar Realizar Kilograma Kilograma Estudioso Estudioso Círculo 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 Rápido 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 Violento 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 Bruxa 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 Enredo 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 Desgosto 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 Gravata 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 Uralha 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 Medicum 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 Arithmetica 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 Rápido Rápido Questionário Questionário Violento Violento Bruxa Bruxa Enredo Desgosto 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 Gravata 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 Medicum 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 Arithmetica 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 Quente 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 Demitir-se 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 Cavalaria 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 Grama 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 Gabinete 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 Veja 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 Terra 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 Registro 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 Joelho Joalho 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 Vício Vício Quente Quente Demitir-se Demitir-se Cavalaria Cavalaria Grama Grama Babinete Babinete Veja Veja Terra Terra Registro Registro Joalho Joalho Evolução 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 Modéstia Incomodar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Rosa 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 Dedo 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 Calçada 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 Campeão 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 Tartaruga Questão 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 Evolução Evolução Modéstia Modéstia Incomodar Incomodar Ser bom para Ser bom para Rosa 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 Dedo Dedo Calçada 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 Campeão Campeão Tartaruga 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 Questão Questão Ganhar 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 Sabedoria 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 Hostilidade Rejeitar 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 Jovem 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 Nuvem 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 Milha 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 Herditariedade Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Coro 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 Ganhar Ganhar Sabedoria Sabedoria Hostilidade Hostilidade Rejeitar Rejeitar Jovem Jovem Nuvem Nuvem Milha Milha Herditariedade 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Coro Coro Banheiro Cidade Natal Banheiro 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 Personagem Minguei 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 Nubuloso 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 Sábio 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 Nadar 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 Quadrado 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 Escala 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 Hagia 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 Quatro 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 Banheira Banheira Personagem Personagem Ninguém Ninguém Nubuloso Nubuloso Sábio Sábio Nadar Nadar Quadrado Quadrado Escala Escala Águia Águia Quatro Quatro País 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 Cedo 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 Cinzento 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 Compositor 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 Comparecer 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 Sonolento 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 Café 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 Cadeira de rodas 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 Cantina 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 Umidade 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 País País Cedo Cedo Cinzento Cinzento Compositor Compositor Comparecer Sonolento Sonolento Café Café Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cantina Cantina Umidade Umidade Pescaria 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 Armário 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 Comendo 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 Filha 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 Osso 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 Privilégio 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 Violino 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 Incluído 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 Chaminé 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 Pescaria 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 Armário 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 Comando Comando Armário 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 Filha. Osso. Osso. Perigoso. Perigoso. Privilégio. Privilégio. Violino. Violino. Incluir. Incluir. Chaminé. Chaminé. Importante. 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 Auditório. 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 Punt. 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 Trombeta. 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 Transmissão. 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 Magia 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 Gênio 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Sultrar 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 Shvoso 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 Importante Importante Auditório Auditório Ponto Ponto Trombeta Transmissão Magia Magia Gênio Floresta Floresta Solitar Solitar Chevoso Chevoso Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Apartamento 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 Fediga 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 Més 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 Mubília 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 Biscoito 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 Lirio 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 Falcão 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 Copo 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 Nutrição 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Apartamento Apartamento Fadiga Fadiga Mês Mês Mobília Mobília Biscoito Biscoito Lirio Lirio Falcão 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 Topo publicly Cont Film retorna cheveiro 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 fortuna poluites 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 desapontado 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 sala de estar 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 esfera 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 Irmã 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 Retorna Retorna Cheveiro Fortuna Fortuna Poluir-se Poluir-se Desapontado Desapontado Sala de Estar Sala de Estar Esfera Esfera Com Certeza Com Certeza Com Certeza Giste-se-ra Giste-se-ra Irmã 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 Habilidade 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 Infermeira 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 Uniform 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 Uniforme Ajuda 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 Profissão 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 Prosa 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 Grato 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 Teppino 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 Construir 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 Instrumento 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 Habilidade Habilidade Enfermeira Enfermeira Uniforme Uniforme Ajuda Ajuda Profissão Profissão Prosa Prosa Grato Grato Pepino Pepino Construir Instrumento Instrumento Abelir 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 Divertido 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 Confiança 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 Melancia 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 Astronauta 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 Criativo 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 Cerca 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 Julho 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 Secretário 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 Supermercado 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 Abelir Abelir Divertido Divertido Confiança Confiança Melancia Melancia Astronauta Astronauta Criativo Aconte Criativo Criativo Ad Contact Criativo Criativo Cerca Cerca Supermercado Supermercado Curva 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 Joalharia 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 Centímetro 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 Motorista 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 Década 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 Lixo 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 Desmil 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 Gosto 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 Plástico 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 Unicórnio 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 Curva 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 Joalharia 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 Centímetro Centímetro Otro Motorista Motorista Meteorista Motorista 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 рутista Década 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 Lixo Dellissement Tezmil 10.000 Gosto Gosto Plástico Plástico Unicórnio Unicórnio Pol 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 Espécis 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 Raso 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 Ter 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 Restringir 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 Parada 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 Rulance 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 Bárbaro 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 Adicionar 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 Tumulto 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 Polo Polo Espécis Espécis Raso Raso Ter Restringir Restringir Parada Parada Relance Relance Bárbaro 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 Adicionar Adicionar Tumulto Tumulto Vantagem 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 Cantor Dentista 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 Balão 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 Explorador 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 Empresa 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 Lenço 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 Desgraça 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 Faca 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 Bif 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 Vantagem Vantagem Bif 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 Balão Balão Explorador Explorador Empresa Empresa Lenço Desgraça Desgraça Faca Faca Bife Bife Lucro 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 Quarto 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 Tulipa 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 Fortaleza 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 Limpar 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 Suspeito 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 Fúria 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 Basquetebol 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 Concentrado 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Lucro Lucro Quarto Quarto Tulipa Tulipa Fortaleza Fortaleza Limpar Limpar Suspeito Suspeito Fúria Fúria Basquetebol 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 Concentrado Concentrado Caixa de Correio Caixa de Correio Val 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 Querimbo 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 Dor 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 Espalho 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 Espelho Germe 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 Resoluto 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 Passado 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 Janeiro 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 Dez 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 Especial 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 Val Vale Carimbo Carimbo Dor Dor Espelho Espelho Germe Germe Resoluto Resoluto Passado Passado Janeiro Janeiro Dez Dez Especial Especial Estrela 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 Motivo 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 Marte 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 Propriedade 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 Dieta Vieta 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 Anual 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 Vivo 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 Espero 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 Estrela 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 Motivo Motivo Martes Martes Propriedade Propriedade Dieta Dieta Morrer de fome Morrer de fome Anual Anual Cintura Cintura Vivo Vivo Espero Espero Classificação 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Desprezo 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 Branco 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 Dancerino 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 Acidente 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 Verde 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 Noção 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 Exercício 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 Gevenil 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 Classificação Classificação Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Desprezo Desprezo Branco Branco Dancerino 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 Acidente 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 Verde 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 Noção 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 Exercício 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 Gevenil 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 Triângulo 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 Sal 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 Ebanha 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 Novo 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 Guirson 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 Perceber 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 Falar 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 Imaginação 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 Instinto 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 Lixo 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 Triângulo Triângulo Sol Sol Abelha Abelha Nevado Nevado Dir som Dir som Perceber Perceber Falar Falar Imaginação 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 Instinto 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 Lixo Lixo Mesa 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 A principal Darf 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 Presente 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 Teatro 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 Alto 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 Desveneça 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 Botão 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 Eltrónico 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 Exvição 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 Mesa Mesa A principal Garfo Garfo Presente Presente Teatro Teatro Alto Alto Desvaneça Desvaneça Botão Botão Eutrónico Eutrónico Exvição Exvição Meçã 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 Prou 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Primo 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 Curiosidade 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 Rocha 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 Nublado 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 Março 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 Estilo 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 Popt 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 Meçã 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 Peru Peru Olhe para Olhe para Primo 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 Nublado Março Março Estilo Estilo Pópto Pópto Cura 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 Nerafa 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 Louco 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 Tenção Tensão 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 6 Fígado 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 Capacete 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 Substição 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 Garganta 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 Inferior 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 Cura 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 Garrafa 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 Louco 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 Tensão 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 Seis Seis Fígado 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 Capacete 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 Substição 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 Garganta 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 Inferior Interno Inferior uar Inferior Poema Poema Inferior Casa 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 Calamidade 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 Consciência Consciência Cozinha 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 Tosse 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 Músculo 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 Elogiu 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 Junho 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 Queimar 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 Poema 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 Casa Casa Calamidade Calamidade Consciência 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 Cozinha Cozinha Tosse Tosse Músculo 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 Queimar Seguro 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 Escopo 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 Tradição 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 Mi 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 Torta 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 Impor 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 Acertar 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 Desafio 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 Estímulo 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 Torta 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 Escopo, tradição, tradição, mim, mim, torta, torta, impor, acertar, desafio, estímulo, velar corda, velar corda, pão, 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 febre, 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 mãe, 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 sanduíche, 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 propor, 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 doces, 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 ordem, 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 casar, 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 congelar, 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 atual, 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 pão, 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 febre, febre, mãe, mãe, sanduíche, 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 propor, 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 doces, 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 ordem, Ordem Casar Casar Congelar Congelar Atual Atual Era Era Lavar 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 Cérebro 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 Porco 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 Dinheiro 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 Cola 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 Tris 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 Abrir 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 Psegou Psegou Pesgou 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 Útil 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 lavar lavar cérebro cérebro porco porco dinheiro dinheiro cola cola 3 3 abrir abrir e segundo pesco útil útil furioso 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 tapagaio 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 casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda 2 2 2 2 2 2 2 acontecer 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 Resolver Lento 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 Sem 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 Nativo 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 Eutricidade 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 Furioso Furioso Tapagaio Tapagaio Casa de Fazenda Casa de Fazenda Dois Dois Acontecer Acontecer Resolver Resolver Lento 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 Sem 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 Nativo 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 Eutricidade 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 Residir 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 Conhecimento Choque 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 Criança 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 Outono 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 Chaleira 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 Arte 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 Escorregar 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 Presa 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 Campo 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 Residir Residir Do Conhecimento 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 Choque 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 Crocon Criança Criança Outono Outono Chaleira Chaleira Arte Arte Escorregar Escorregar Presa Presa Campo Campo Guardenapo 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 Significar 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 Lugás 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 Arma 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 Esquerda 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 Qualidade 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 Porto 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 Barco 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 Mente 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 Escrever 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 Guardenapo Guardenapo Significar Significar Lugás 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 Arma 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 Esquerda 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 Nesta Nesta Lugás Lugás Como eu Faça MENTE ESCREVER ESCREVER CONVENÇÃO 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 ORGULHOSO 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 BEM-ESTAR 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 FRIO FOME GIZ 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 TURANTE 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 TAPEL HIGIÂNICUM ESTUFA BEM SUSTIDO CONVENÇÃO ORGULHOSO ORGULHOSO BEM ESTAR BEM ESTAR FRIO FRIO FOME FOME GIZ GIZ TURANTE TURANTE TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM ESTUFA 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 BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO TAPEL 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 NAÇÃO NAÇÃO PRÁTICA 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 NINHO 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 TAPEL TAPEL PERSEVERANÇA 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 PEZAR 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 Aftar 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 Pinista 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 Carne Carne Nação Nação Prática Prática Ninho Ódio Ódio Espiar Espiar Perseverança Perseverança Pesar Pesar Afetar Aftar Pinista Pinista Rotina 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 Dragão 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 Texta 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 Detectares 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 Implorar 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 Conquista 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Muito 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 Muito. Pausa. 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 Banheiro. 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 Rotina. Rotina. Dragão. Dragão. Texta. Texta. Detectar. Detectar. Implorar. Implorar. Conquista. Conquista. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Muito. Muito. Pausa. Pausa. Banheiro. 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 Galo. 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 Estúpido. 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 Violinista. 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 Rugar 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 Prazer 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 Conhecer 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 Gatinho 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 Balaia 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 Célua 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 Tubarão 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 Galo 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 Estúpido Estúpido Violinista 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 Rugar 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 Prazer Prazer Conhecer 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 Célula Tubarão Tubarão Chave 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 Guarda-chuva 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 Pepele 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 Criatura 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Autor 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 Primavera 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 Surpreso 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 Aeroporto 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 Deficiência 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 Chave Chave Guarda-chuva Pepele Pepele Criatura Criatura Em breve Em breve Autor Autor Primavera Primavera Surpreso Surpreso Aeroporto Aeroporto Deficiência Deficiência Aip 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 Nivelo-a Contraste 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 Alfaiate 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 Segundo 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 Casaco 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 Atitude 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 Gato 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 Grande 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 COMPLETO 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 AIP AIP NIVELULA CONTRASTE CONTRASTE ALFAIATE ALFAIATE SECUNDO SECUNDO CASACO CASACO ATITUDE ATITUDE GATO GRANDE 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 FACILMENTE 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 CASFANHOTO CASFANHOTO METAD METAD Metade Metade Acordado 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 Dezembro 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 Sombrio 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 Montanha 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 Arrepender-se 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 Chapéu 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 Facilmente Facilmente Sala de jantar Sala de jantar Quefanhoto Quefanhoto Metade Metade Acordado Acordado Dezembro 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 Sombrio 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 Montanha Montanha Arrepender-se Arrepender-se Chapéu 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 Poder 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 No grito No grito No grito No grito No grito Fácil 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 Lobo 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 Relâmpago 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 Cortesia 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 Permissão 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 Patriotismo 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 Clima 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 Lançar Lançar Poder Poder No grito No grito Fácil Fácil Lobo Lobo Relâmpago Relâmpago Cortesia Cortesia Permissão Permissão Patriotismo 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 Clima Clima Son 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 Vente 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 Barrera 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 Continuar 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 Matavol 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 Quiluroso 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 Pedra 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 Trabalho 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 Fábula 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 Salve 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 Son Dente Dente Barreira Barreira Continuar Continuar Metabol Metabol Quiloroso Quiloroso Pedra Pedra Trabalho Trabalho Fábula Fábula Salve Salve Recioso 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 Grosso 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 Virar 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 Vats 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 Vocação 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Maçante 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 Precisar 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 Desejo 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 Unificar 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 Recioso Recioso Grosso Grosso Virar Virar Dados Dados Vocação Vocação Pasta de dentes Pasta de dentes Maçante 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 Precisar 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 Desejo 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 Unificar Comer 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 Fluxo Cão 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 Frango 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 País 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 Importam 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 Pinhasco unden Pinhach Penhach 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 Covenência Conveniência 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 Arrégua 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 Quinta-feira 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 Com o car Com o car Fluxo Cão 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 Frango Frango País País Importam Importam Pinhasco Pinhasco Conveniência Conveniência Arrégua 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 Quinta-feira 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 Dificuldade 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 DIMINUIR DIMINUIR LARANJA 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 SERVIÇO 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 ESTACIONAMENTO 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 RUDE RUZE 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 BOCA 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 RESPEITO 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 Fazenda Amarbo 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 Dificuldade Dificuldade Diminuir Diminuir Laranja Laranja Serviço Serviço Estacionamento Estacionamento Rose Rose Boca Boca Respeito 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 Fazenda Fazenda Amarbo 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 Curão 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 Caneta 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 Vitória 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 Empurrar 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 Sexta-feira 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 Ginásio 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 Tomaz 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 Tímido 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 Escriturário 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 Porão Porão Caneta Caneta Procurar 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 Vitória 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 Empurrar 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 Sexta-feira 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 Ginásio Ginásio Tomaz 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 Tímido 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 Escriturário Escriturário Atividade 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 Escola 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 Insistir 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 Entrada 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 Palco 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 Brato Barato 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 Romance 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 Impressão 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 Explicação 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 Nucanismo 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 Atividade Atividade Escola Insistir Insistir Entrada Entrada Palco Palco Barato Barato Romance Romance Impressão Impressão Explicação Explicação Mecanismo Mecanismo Mistério 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 Cibonete 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 Transporte 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 Vampiro 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 Sembilizar 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 Exemplo 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 Cartão-Pestal 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 Cartão postal Relaxar 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 Cubo 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 Lago 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 Mistério 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 Sebonete Sebonete Transporte Transporte Vampiro Vampiro Simbolizar 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 Exemplo Exemplo Cartão postal Cartão postal Relaxar 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 Cubo 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 Lago 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 Mercado 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Caminhão 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 Tesouras 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 Casamento 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 Evitar 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 Irmão 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 Domingo 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Semáforo 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 Mercado Mercado Fumaça 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 Caminhão 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 Tesouras Tesouras Casamento Casamento Evitar 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 Irmão 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 Domingo 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 Ao controle Ao controle Ao controle Semáforo 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 Documentário 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 Oficial 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 Interruptor 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 Elementar 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 Restejar 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 Ônibus 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 Passar 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 Avião 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 Ombro 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 Perder-se, perder-se, documentário, documentário, oficial, oficial, interruptor, interruptor, elementar, elementar, rastejar, rastejar, ônibus, ônibus, passar, avião, avião, ombro, ombro, Perder-se, perder-se, aplaudir, 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 atriz, 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 caverna, 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 antigo, 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 Machucar 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 Dom 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 Estalar 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Já já salava aplaudir aplaudir atriz atriz caverna caverna antigo antigo machucar machucar dom dom estalar estalar corpo de bombeiro corpo de bombeiro já já salava salava cultura 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 mentaiga 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 se tornou se tornou se tornou se tornou se tornou contudo 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 monotonia 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 lagarto 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 Legarto Presunção 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 Clômetro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Felicitar 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 Cultura Cultura Manteiga Manteiga Seturnum Seturnum Contudo 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 Monotonia 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 Lagarto 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 Presunção Presunção Colômetro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Felicitar Felicitar Cap穴 Oceano Oceano Agosto 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 Paixão 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 Método 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Escritório 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 Reino 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 Futebol Futebol Projeto 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 Emergir Emergir Oceano Oceano Agosto 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 Tem disso Reino Um Tio Reino Porta Luz Escritório Reino Reino Futebol Futebol Projeto Projeto Emergir Emergir Perfeito 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 Prevolescer 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 Golf 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 Pugaço 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 Terça 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 Canguru 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 Visão 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 Limitar 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 Seir 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 Refeição 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 Prefeito Prefeito Prevalecer Prevalecer Golf Golf Pogar Terça Terça Canguru Canguru Visão Visão Limitar 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 Sair Sair Refeição Refeição Certaira 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 CIRCULO OBSTÁCULO CORVO 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 TRANSMITIRS 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 QUARTA-FEIRA 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 SISTEMA Adormecido Olongum 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 Aperto 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 Carteira Carteira Círculo Círculo Obstáculo Obstáculo Corvo Corvo Transmitir Transmitir Quarta-feira Quarta-feira Sistema Sistema Adormecido 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 Olongum Olongum Aperto 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 Hipopótamo 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 Boa mulher Boa mulher Boa mulher Experiência 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 Minhoca 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 Castanho 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 Galinha 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 Econômico 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 Mociaria 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 Base 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 Despesa 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 Hipopótamo Hipopótamo Humulhar Humulhar Experiência Experiência Minhoca Minhoca Castanho Castanho Galinha Galinha Econômico Econômico Morciaria Morciaria Base Base Despesa 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 Destruir 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 Concurso 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 Cripintairo 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 Teto 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 Vênus 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 Mamãe 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 Pressa 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 Complexo 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 Necessário 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 Destruir 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 Padaria Padaria Concurso 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 Carpinteiro Crepinteiro Teto 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 Vênus Vênus Mamãe Mamãe pressa pressa complexo complexo necessário necessário pé 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 triunfou 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 abraço 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 helicóptero 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 microscópio 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 padronizar 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 Cometa 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 Rosa 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 RENASCIMENTO 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 CONSTRUÇÃO 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 pé pé triunfo triunfo abraço abraço helicóptero helicóptero microscópio microscópio padronizar padronizar cometa cometa rosa rosa renascimento renascimento construção construção semente 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 vela 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 portão 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 Máximo Cachecol 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 Temperatura 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 Chato 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 Saia 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 Quadra 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 Professor 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 Semente Semente Vela Vela Portão Portão Máximo Máximo Cachecol Temperatura Temperatura Chato Chato Saia Saia Quadra Quadra Professor Professor Cobertura 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 Frustração 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 Lagoa 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 Picnic Fócon 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 Propaganda Propaganda Longe 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 Tia 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 Tecnologia 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 CONTATO 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 COBERTURA COBERTURA FRUSTRAÇÃO FRUSTRAÇÃO LAGOA LAGOA PICNIC PICNIC FOCUM PROPAGANDA 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 LONGE LONGE TIA TIA TECNOLOGIA 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 CONTATO CONTATO VIABO 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 Ator, proveja, 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 aceita, aceita, aceita. Aceita, destino, 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 sul, sul. Sul, sul. Mod. 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 Dioria. 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 Olho. 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 Tormentoso. 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 Diabo. Diabo. Ator. Ator. Proveja. Proveja. Aceita. Aceita. Destino Destino Sul Sul Mod Mod Teoria Olho Olho Tormentoso Tormentoso Deserto 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 Esforço 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 Revelar Revelar Batata 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 Movimento 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 Passatempo 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 Sobreviver 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 Maconha 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 Peito 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 Ciência 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 Deserto Deserto Esforço Esforço Revolar Revolar Batata Batata Movimento Movimento Passatempo Passatempo Sobreviver 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 Maconha Maconha Peito Peito Ciência Ciência Virtude 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 Fresco 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 Renir 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 Solteiro 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 Blitz 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 Individual Rapidez 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 Carteiro Carteiro Redação 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 Animal 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 Virtude Virtude Fresco Fresco Renir Renir Solteiro Solteiro Bilhete Bilhete Individual Individual Rapidez Rapidez Carteiro Carteiro Redação Redação Animal Animal Transportar 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 Tigre 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 Atrás 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 Repolho 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 Milho 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 Livro 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 Aluguel 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 Mosca 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 Carro 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 Religioso 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 Transportar Transportar Tigre Tigre Atrás Atrás Repolho Repolho Milho Milho Livro Livro Aluguel Aluguel Mosca Mosca Carro Carro Religioso 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 Sujeito 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 Costela 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 Elegancia 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 Despertar 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 Torção 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 Estação 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 Leva 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Girafa 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 Lareira 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 Sujeito Sujeito Costela Costela Elegância Elegância Despertar Despertar Torção 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 Estação 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 Leva Leva Gir美 Muito Peque Cuent Casu Téclico Muito Pequeno Téclico Lareira Téclico Cotovelo 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 Noite 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 Amarelo 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 Anteleto 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 Compartilhar 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 Tópico 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 Estante 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 Afroguete 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 Romancista 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 Fantasma 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 Cotevelo 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 Noite Noite Amarelo 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 Inteleto Inteleto Compartilhar Compartilhar Tópico 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 Estante 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 Afroguete 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 Romancista Romancista Fantasma Fantasma Documento 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 Alma 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 Elix 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 Sacrifício. Sacrifício. Resistência. 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 Imagina. 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 Parceria. 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 Tio. 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 Temporada. 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 Documento. Documento. Alma. Alma. Alegre. Alegre. Profundo. Profundo. Sacrifício. Sacrifício. Resistência. Resistência. Imagina. Imagina. Parceria. Parceria Tio Tio Temporada Temporada Solta Solta Torcer 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 Polgada 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 Caos 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 Vidro 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 Repar 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 Policial 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 Po 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 LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO INVEJA 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 SOLTA SOLTA TORCER TORCER POLEGADA POLEGADA CAOS CAOS VIDRO VIDRO REPARAR REPARAR POLICIAL POLICIAL PÓ PÓ LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO INVEJA 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 MACACO 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 HORROR 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 SOZINHO 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 COMENTE 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 CORPO 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 Promessa 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 De praia De praia De praia De praia Sair 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 Baixo 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 Segredo 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 Macaco 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 Horror Horror Sozinho Sozinho Comente 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 Corpo 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 De praia 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 Beira Triste 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 Pai 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 Placa 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 Solitário 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 Diferente 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 Farmacia 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 Tigela 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 Solgade 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 Beira Beira Triste 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 Pai 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 Placa Placa facial Solgade 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 Inc. A Farmacia Tigela Tigela Ponte Ponte Soldado Soldado Média 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 Masculino 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 Definição 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 Unha 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 Repetição 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 Libra União 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 Setembro 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 Presidente 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Média Média Masculino Masculino Definição Definição Unha Unha Repetir 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 Libra 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 União União Setembro 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 Presidente Presidente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Água 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Cavalo 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 Pensar 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 Justiça 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 Comida 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 Conforto 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 Toanha 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 Salto 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 Sentir 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 Água Água Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Cavalo Cavalo Pensar Pensar Justiça Justiça Comida Comida Conforto Conforto Toalha 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 Salto Salto Sentir Sentir crítica 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 curar 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 eterno 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 de várias de várias de várias de várias ambulância 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 largura 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 vestir 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 lugar colocar lugar lugar colocar lugar colocar lugar colocar dominaria 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 Urano Critica Curar Curar Eterno Eterno De várias De várias Ambulância Ambulância Largura Largura Vestir Vestir Lugar Colocar Lugar Colocar Luminária 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 Urano Urano Voar 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 Ingrim 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 Tretado 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 Aluna 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 Cabelo 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 Tocar 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 Alta 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 Agonia 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 L плоz Vosh Voz Vosh Geladeira 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 Voar Voar Ingram Ingram Tratado Tratado Aluna Cabelo Cabelo Tocar Tocar Alta Alta Agonia Agonia Voz Voz Geladeira Geladeira Culpa 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 Proverência Provência 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 Tape AI Tapete 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Aumentar, aumentares, aumentares, aumentares. Ovo 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 Gigante 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 Lavo 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 Monumento 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 Mito 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 Culpa Culpa Proverência Proverência Tapete Tapete Conto uma mentira Conto uma mentira Aumentar Aumentar Ovo Ovo Gigante Gigante Lavo Lavo Monumento Monumento Mito Mito Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Ónibus Escolar Falhou 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 Ferramenta 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 Fábrica 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 Armadilha Armadilha Campanha 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 Explorar 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 Secom 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 Largo 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 Patrão Patrão Ónibus Escolar Ónibus Escolar Falhou Falhou Ferramenta Ferramenta Fábrica Fábrica Armadilha Armadilha Campanha Campanha Explorar Explorar Século 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 Largo 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 Política 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Acreditam Acreditam Acreditam. Acreditam. De volta. De volta. De volta. De volta. Inicial. 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 Só. 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 Dormir. 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 Unánim. 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 Edahar. 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 Mapa. 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 Política. Política. Hoje em dia. Hoje em dia. Acreditam. Acreditam. De volta. De volta. Inicial. 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 Unânime Agarrar Agarrar Mapa Mapa Mão 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 Comum 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 Plantar 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 Único 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 Pissajairo 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 Colar 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 Sentar 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 Tufon 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 Meio Ambient Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Bolo 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 Mão 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 Comum 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 Plantar 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 único único passageiro passageiro colar colar sentar sentar telefone telefone meio ambiente meio ambiente bolo revolução 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 cinto 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 perna 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 ouro 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 neutro 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 capaz 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 lindo 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 em geral em geral em geral Em geral Literatura 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 Pauzinho 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 Revolução Revolução Cinto Cinto Perna Perna Ouro Ouro Néutro Néutro Capaz Capaz Lindo Lindo Em geral Em geral Literatura Literatura Pauzinho 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 Pau di Pauz